Ana Marta, quando que vai ser o evento e quem pode participar desse evento? O evento vai ser dia 4, 5 e 6 de novembro, na quadra esportiva da Enza. Nós estaremos lá mostrando, expondo nossas plantas. O horário de 9 a 19, nesses três dias. A entrada franca, qualquer pessoa pode entrar. Quem são os expositores? É uma associação Alquidolfo Itabirana, que tem aqui em Itabira, desde o ano de 1981, que ela foi fundada. E está desenvolvendo essa coisa desde lá, entendeu? Hoje a associação está crescendo muito, nós estamos com um número muito grande de pessoas. E além daqui, nós estamos divulgando das cidades vizinhas, para ver se a gente consegue mais pessoas. que aprendam mais com cuidar das plantas. Uma planta que está chamando muita atenção das pessoas, pela beleza e tudo. Então, hoje a gente vai falar muito dessa Alquid. Tem que ter uma maneira especial de cuidar. Fala para a gente sobre isso. A amarela especial é uma coisa que a gente não pode falar com cada um, separado. Falar e aquilo a pessoa já pegar, como que nem fazer. Isso a gente mais é uma associação, aonde que a gente tem. Por quê? Ali nós vamos ensinar como cultivar Alquidia. Porque tem Alquidia que não pode nem no sol. Ela tem que ficar mais no Alquidário, né? Que é assim, a estufa que a gente tem, para a proteção do sol. Tem a proteção da água. Tem umas que não gostam muito da água. Tem outras que já gostam de ficar muito no sol. Entendeu? Então, é uma coisa assim, que uma associação ou outra pessoa que entende, vai um orientando o outro para fazer essa sequência. Porque ela precisa das alimentações, das vitaminas, água. Quando tem que molhar? Quando você vê que ela está seca, aí você tem que molhar. Quem é que pode participar da Associação Arquidófila de Itabira? Qualquer pessoa. Basta que ela tenha essa queda, se você gostar da planta, né? Ver a beleza que ela tem. Então, qualquer um pode associar. Nós temos uma associação, estou falando, desde que está aprofundada em 81. E vai só crescendo o número de pessoas que estão aumentando. Lá na exposição, às vezes aparece muita gente fazendo perguntas. Aí, como a minha coquilha morreu, como que eu vou cuidar dela? Então, não tem como você dar uma aula de poucos minutos, de uma hora, ensinar tudo o que ela precisa. Isso é o dia a dia. Eu, pelo menos, já estou aposentada há 16 anos. Para mim ter essa quantidade de planta, tem 16 anos que eu estou desenvolvendo esse trabalho. Nessa exposição, vai ter a Orquídea Itabirana, né? Vai ter a Itabirana. Eu acredito que tem uma Itabirana lá, que é uma raridade. Porque a Itabirana é uma planta muito importante para a cidade. Porque é uma planta que foi encontrada aqui em Itabira só, no mundo inteiro. Não foi encontrada. E ela é difícil de reprodução dela. Porque é só do pedaço da planta mãe que se consegue fazer a filha. Numa semente, num meristema, não consegue reproduzir ela, que não saia. Reforça o convite, então, para o evento. Eu convido os nebiranos, todas as pessoas que interessam, vejam tudo, a ver a beleza lá. E, afinal, nós estaremos expondo muita planta, entendeu? Vai ter um vendedor de fora, de Petrópolis, que traz muitas espécies diferentes, muita planta bonita. Então, ele vem, também vai ter lá, perante nós, lá com o expono, e eles vendendo as plantas também. Lá a gente dá muita informação, quem quiser procurar tudo lá, pode me procurar para a minha pessoa lá. Nós temos cartão onde que é feito os nossos encontros, né? Para a pessoa interessada, pode associar.